Foi na reunião plenária extraordinária, realizada hoje na Casa Parlamentar. Os deputados deram um primeiro passo para atirar o país na lista negra das Nações Unidas sob o crime de brancamento de capitais e de financiamento de terrorismo. Apesar do país ter já aprovado em 2008 uma lei de brancamento de capitais, a comunidade internacional considera insuficiente o conteúdo dessa legislação. Com a pressão do Grupo de Ação Financeira Internacional ao Governo de Santo Mestre, a Assembleia Nacional decidiu acelerar o processo através de uma sessão plenária especial realizada hoje. Nós enviamos uma nota para a instituição dizendo que hoje as alterações à nossa lei estão sendo aprovadas na Assembleia Nacional. Há uma hipótese também de neste mês de junho, Santo Meio Príncipe, ser avaliado de novo por o MCC. Há também essa hipótese e essa questão do brancamento de capitais, de não estarmos nessa lista negra, é um dos impedimentos que temos tido até agora. Eu gostaria de pedir à Assembleia, aos senhores deputados, para que tivessem em conta a premissa da questão. É preciso que Santo Meio possa dar um sinal. E mais do que isso, há sectores como o sector da banca ou o sector financeiro que querem evoluir na legislação, mas não podem evoluir porque efetivamente é preciso ter a lei de brancamento de capitais. E há uma norma muito conhecida, chamada conheça o teu cliente, e essa norma é internacional, que hoje estabelece um mínimo para seguir a transação financeira. A proposta de lei de prevenção e combate ao brancamento de capitais do financemento do terrorismo foi aprovada por unanimidade, com 37 votos a favor. Mas antes da aprovação instalou-se a polémica entre o deputado Pires Neto e Sebastião Santos. E não vou admitir a ninguém, ninguém mesmo, que use, use a dizer aquilo que eu não disse e a me desrespeitar. O que eu apenas chamei a pensar é o desrespeito que muitas vezes existe, porque eu não sabia nem que era isso. A ignorância, desculpe o termo, tem invadido algumas coisas e que pensam que no fato de serem ignorantes sabem muito mais do que não tem algumas palavras. Eu preciso mesmo de aprender, aprender consigo como roubar, aprender consigo para fazer tudo aquilo que o senhor sabe mais, eu preciso aprender consigo. E portanto, estou, não admito, seja quem ela for, que me fale desta maneira, aqui e lá fora. Enquanto a lei não seja promulgada e publicada ao dia da República Santo e Príncipe, poderá continuar a integrar no grupo de cinco países do mundo, incluindo Irã e Correia do Norte, na lista negra da comunidade internacional.